Senhor presidente, nobres vereadores, plateia aqui presente, blog do João Andrade, portal do Araripe, guarda municipal que se faz presente aqui na nossa casa, eu inicio meu pronunciamento falando uma passagem bíblica que o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Isso aqui que eu falei é bíblico e está em provérbios 11, versículo 12. E dando prosseguimento aqui a minha fala, foi bem importante a vinda do governador Paulo Câmara à nossa região do Araripe, onde ele destacou inúmeras obras e inaugurou principalmente aquela PE 590 que faz acesso e pubi Serrolândia, intensificou o número de militares que vão ter 250 mil militares a mais no estado de Pernambuco, isso aí só fortalece nossa segurança, é o que mais nós estamos precisando, é realmente de segurança. Então, o governador fará daquele posada do Araripe um batalhão para agregar esses policiais. Os 250 é para o Pernambuco inteiro. E outra coisa que eu achei muito importante aqui para a nossa região, que já foi citado pelos caros colegas, é a UPA-E. A UPA-E que vai desafogar o regional, o hospital regional, que é daí de Oricuri. Então, a UPA-E, ela vai contribuir e vai favorecer para todos os munícipes da região do Araripe, não somente a Uricuri, não, é para as pessoas de Trindade também, de Pubi, de Araripina, enfim, vai beneficiar toda a nossa região do Araripe. Eu aproveito o ensejo para dizer ao governador Paulo Câmara que ele está de parabéns em aumentar o número de efetivo militar. Mas eu aproveito o ensejo para dizer também que eles são merecedores de um aumento, porque aumentando o salário deles, eles irão trabalhar com mais dinamismo. Não é verdade? Pois não, vereadora? Obrigada pela parte, vereadora. É só pela questão, só uma correção quando a vereadora falou na quantidade de policiais que são 230 para a região do Araripe, ou melhor, só para Trindade, Pubi e Araripina, no caso. E não para a região toda. O Estado todo ele receberá 1.300 homens agora e depois mais 1.500 homens, no total de 2.800. Obrigada pela parte. Obrigada, vereadora. Só enriqueceu a fala. Aproveito também o ensejo para me solidarizar com as duas famílias que perderam seus entes queridos, como o caro colega falou anteriormente, o cidadão Seudé, Seudé Lopes, que todos conheciam aqui em Trindade, e a cidadã Eliane. Então, que Deus os conserve e os preserve em um bom lugar. E, conversando com o secretário de obras, o senhor Francisco de Carvalho Leite, conhecido como Chico Leite, eu relatando a respeito da iluminação da cidade, que terça-feira passada a gente falou sobre essa questão que a cidade estava precisando de mais iluminação. E ele falou que já foi feita a aquisição e que já nós temos algumas ruas que já foram beneficiadas com essa iluminação, ou seja, a visibilidade melhorou, a rua Agamemnon Magalhães já foi beneficiada com essa iluminação, a rua Presidente Dutra, a rua Duque de Caxias, não querendo dizer que as demais não serão, mas isso aí é de forma gradativa. Nós sabemos que a prefeitura tem um convênio com a CELP e que nós pagamos a taxa de iluminação pública. E a contrapartida da prefeitura para com a CELP é da seguinte forma, A CELP, ela é responsável pelos postes, as fiações de alta tensão e a manutenção. E a prefeitura, em contrapartida, entra com os fios, o relé, os parafusos, o braço, as lâmpadas, ou seja, a CELP saiu ganhando nessa história, porque a prefeitura está arcando com a maior responsabilidade que é essa parte aí que eu citei. Então, está ocorrendo uma melhoria na iluminação. E, posteriormente, seguirão para as outras ruas e para os bairros. Pois não, vereador Alain. Só a tempo de informação que o dinheiro arrecadado para aquele dinheiro que a gente faz, e contribuição pública, ele é passado para o município. Só isso mesmo, vereador. O valor. De acordo com aquela lei que veio para cá, Maurício, que a gente, eu acho que foi até você que leu. 5% o valor, vereador. A prefeitura, ela tem uma responsabilidade maior, não querendo dizer que a CELP não tenha, mas a prefeitura entra com todos esses itens que eu citei. E a CELP entra com a manutenção, com os fios de alta tensão e os postes. Mas o bom é essa parceria. Se cada um fizer sua parcela de contribuição, Trindade só tem a ganhar, e quem ganha mais são os munícipes. Pois não, vereador Quilom. Professora, eu gostaria de agradecer a sua parte. E reforçando um comentário que a senhora fez a respeito da vinda do governador, ele comunicou que iria resolver algumas situações, e teve até alguns militares que falaram que tinha muita gente que iria para a reserva. Porém, hoje já foi assinado e publicado que serão encaminhados mais de 250 policiais para o Araripe, e lá no evento eu conversei com o Capitão Barros, Trindade, só Trindade vai acrescentar 36 policiais no dia a dia, além do que já tem. O que nós temos hoje é muito pouco, porque a gente vê a violência que está tomando de conta de Trindade, porém um número expressivo de 36 a mais só em Trindade, vai amenizar bastante a situação. Então, fiquei feliz e esperançoso. Só para reforçar o seu pronunciamento. Com certeza, vereador, enriqueceu muito a minha fala. E, voltando à iluminação, com certeza, em 90 dias, nós teremos Trindade iluminada. Se continuar da forma que a Prefeitura está fazendo, provavelmente em três meses a gente tem essa iluminação completa. E, para finalizar minha fala, eu gostaria de desejar um feliz Dia das Mães, a todas as mães do Brasil, em especial, as mães do nosso município, que são guerreiras, que são fortes, que não têm hora para abraçar seu filho, para contribuir com a educação de seu filho. Enfim, mãe, é palavra sublime. Meu muito obrigada, que Deus abençoe a todos vocês, e até a próxima terça-feira.